O rabo dele é onde tá dentro da água ali, pessoal, uma ponta. Eu não sei como é que as carpas não grudam ele pro rabo. Tá vendo aí? Olha o tamanho, galera. Eu não sei como é que as carpas não grudam ele pro rabo. Ou ela, né, não sei se é macho ou fêmea isso daí. Isso aí é o quê? Um camaleão, um camaleão desse tamanho. É o tamanho do rabo, pessoal. Olha as patas do lado de baixo. Olha o tamanho daquelas carpas que tem lá, pessoal. Daquelas pretas. Tá vendo lá, lá? Puta, é o outro aqui, pessoal. Eu não tinha visto esse outro aí, não. Se fosse outra cobra, eu tava morto também. Esse aqui é o quê? Deve ser um camaleão, galera. Depois eu vou perguntar pro pessoal aí. Olha aí. Olha o rabo, não tá? Aquela ali deve ser a fêmea, então, pessoal. Esse aqui deve ser o macho, que ele é mais grande, ó. Olha aí, pessoal. Esse daí deve ser o macho. Olha aí. Olha aí.